Olá, bom dia, eu sou Carla Vatier, hoje é quarta-feira, 15 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Ministro da Educação participa de comissão geral na Câmara. Motoristas de aplicativos já podem contribuir para o INSS. E presidente Bolsonaro chega hoje a Dallas, no Texas, onde será homenageado. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro desembarca agora de manhã em Dallas, no Texas, onde vai receber um prêmio. É a segunda viagem oficial aos Estados Unidos desde que assumiu a presidência. Vamos então direto a Dallas conversar com a repórter Luana Karen, que já está por lá. Olá, Luana, muito bom dia pra você. Olá, Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chega aqui a Dallas às 9 horas da manhã, no horário local, 11 horas da manhã, no horário de Brasília. O primeiro compromisso do presidente é um encontro com o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, previsto para acontecer logo mais às 3 horas da tarde. Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro participa de um almoço oferecido pelo Conselho de Relações Exteriores de Dallas-Fort Worth. Nesse almoço, o presidente vai receber o prêmio de personalidade do ano oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Acompanham o presidente Jair Bolsonaro nesta visita aos Estados Unidos os ministros das Relações Exteriores, de Minas e Energia, da Economia, da Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional. Essa é a segunda vez que o presidente Jair Bolsonaro vem aos Estados Unidos desde que tomou posse em janeiro deste ano. E a previsão é que ele retorne à Brasília amanhã, no final do dia. Voltamos aos estúdios com você, Carla. Obrigada, Luana. Bom trabalho aí pra você. O ministro da Educação participa hoje de uma comissão geral na Câmara dos Deputados. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Selma Dias. Oi, Selma. Bom dia pra você. Oi, Carla. Bom dia a você e a todos. Olha, o ministro Abram Ventralbe já tinha sido convidado pra participar de duas comissões na Câmara nesta quarta-feira, com presença confirmada. Mas ontem os deputados decidiram aprovar, então, essa convocação, de modo que agora ele tem que comparecer não mais às comissões e sim ao plenário pra explicar ali aos 513 deputados o bloqueio dessas verbas aí das universidades e dos institutos federais. A ida do ministro à Câmara coincide com as manifestações que foram marcadas pra hoje contra o congelamento desses recursos e também a política educacional. Antes mesmo de ser convocado, o ministro se reuniu ontem com jornalistas num café da manhã e explicou esse contingenciamento. Vamos acompanhar. De forma didática, o ministro usou dados e gráficos para detalhar as diretrizes do governo para a área da educação. Entre as metas, citou investimentos em creches, no ensino técnico e a ampliação da rede de escolas em tempo integral. Ventralbe quis esclarecer alguns anúncios que foram mal interpretados pela imprensa. Mais uma vez, negou que haja cortes em verbas para educação e sim um contingenciamento dos recursos, que na prática representa 3,5% do orçamento total das universidades federais. Em 40 dias, a gente recebeu 50 reitores. 50 reitores. Isso ninguém fala. Eles vêm aqui, eu explico que contingenciamento, a vida segue normal. Caso a economia volte, volta o recurso ou proporcional ao que volte. Todos eles admitem que não estão tendo impacto nenhum na gestão do dia a dia. Olha, ontem foi a vez do ministro da Economia, Paulo Guedes, que esteve na Câmara e pediu o apoio dos deputados para a liberação de um crédito extra no valor de 248 bilhões de reais para quitar despesas correntes, em especial as previdenciárias. Vamos ouvir. Essa necessidade de crédito suplementar é em torno de 248 bilhões de reais. Então, são despesas correntes que o esgotamento fiscal não permite que sejam atendidas com receitas correntes. Então, isso mostra o drama fiscal brasileiro, o tamanho do buraco brasileiro. E quando você vai olhar, você vê logo a primeira despesa dos 248, 200, 100, são exatamente da Previdência. O buraco da Previdência virou um buraco negro fiscal que ameaça e engoliu o Brasil. Olha, Guedes também reforçou a posição do ministro da Educação sobre as verbas públicas das universidades e disse que não se trata de um corte e sim de um contingenciamento. Ele adiantou que futuramente outras verbas podem ser direcionadas para a pasta, como por exemplo, o dinheiro que viria de uma multa a ser paga pela Petrobras. É isso, Carla, volto com você. Obrigada, Selma, pela sua participação. Por unanimidade, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu soltar o ex-presidente Michel Temer. Ele é investigado na operação da Polícia Federal que apura desvios nas obras da usina nuclear de Angra 3. Os ministros do STJ determinaram que o ex-presidente não pode mudar de endereço, ter contato com outros investigados ou deixar o país, além de ter de entregar o passaporte à justiça. Michel Temer agora aguarda a comunicação às autoridades competentes e a qualquer momento ele pode deixar o comando de policiamento da Polícia de Choque no centro, aliás, o comando de policiamento de choque da Polícia Militar no centro de São Paulo. Motoristas de aplicativos poderão contribuir para o INSS. Saiu o decreto hoje no Diário Oficial da União. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com o Tiago Pimenta. Olá, Tiago, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia. Como você disse, os motoristas de aplicativo que fazem o transporte individual remunerado, privado de passageiros, agora devem se inscrever como contribuintes individuais do Regime Geral da Previdência Social. A inscrição no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, deve ser feita pelos próprios motoristas. Eles vão passar, então, a ter benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, licença-maternidade e o auxílio-reclusão, que pode ser pago aos familiares caso a pessoa seja presa. Com a inscrição, os motoristas vão poder se aposentar pelo sistema público. A gente lembra que, pelo decreto do presidente Bolsonaro, a iniciativa da inscrição deve ser do próprio motorista. Ele deve se declarar microempreendedor individual. A contribuição mínima corresponde a 5% do salário mínimo, ou seja, R$ 49,90. Quem quiser aumentar o valor da aposentadoria também pode optar por pagar as alíquotas de 20% sobre o faturamento. Estão aptos à inscrição, como microempreendedor individual, aqueles que têm remuneração anual de até R$ 81 mil. Voltamos com você, Carla. Obrigada, Tiago, pela sua participação. O prazo estendido para renovar os contratos do FIES termina hoje. Vamos, então, a São Paulo. O repórter Ricardo Ferraz tem as informações para a gente. Ricardo, não dá para perder mais essa chance, né? Bom dia. Pois é, Carla. Bom dia a você, bom dia a quem acompanha o Brasil em Dia. Quem é participante do programa de financiamento estudantil e ainda não fez a prorrogação, tem que correr para o computador e acessar o sistema do FIES. O prazo que já havia sido estendido pelo Ministério da Educação no dia 2 de maio termina hoje. Os contratos precisam ser renovados a cada seis meses e, neste semestre, cerca de 600 mil contratos devem ser renovados, segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Caso haja alguma mudança no contrato, o prazo é mais curto ainda, porque o estudante precisa ir até uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Então, nada de perder tempo, viu? Quem for participante do FIES tem que acessar o sistema no endereço virtual que está aqui na tela, cisfiesportal.mec.gov.br. Carla. Tá certo, tá dado o recado. Muito obrigada, Ricardo. As denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes caíram 19% nos quatro primeiros meses deste ano, em comparação com o ano passado. Os dados são do Disque 100 e o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos quer melhorar o serviço de atendimento, ampliando os canais de acesso para o cidadão fazer a denúncia. Além do Disque 100, a denúncia poderá ser feita por mensagem de celular, redes sociais, aplicativos ou pelo site Humaniza Redes. Será possível ainda, para pessoas com deficiência auditiva, fazer videochamadas e conversar por libras. Nenhuma denúncia é ignorada no Disque 100. Todas as denúncias, elas recebem o encaminhamento e depois tem o acompanhamento do Ministério. É um instrumento forte que precisa ser melhorado, fortalecido. Estamos trabalhando nessa direção, mas é um instrumento que o Brasil pode confiar. A militar ISIS não se descuida. Para evitar que os filhos estejam expostos a qualquer tipo de violência, ela acompanha o dia a dia dos garotos e fica atenta, especialmente, ao acesso deles à internet. A gente monitora diariamente o que eles estão vendo, quais os youtubers que eles estão acompanhando. A escola também dá um feedback com relação a tudo que eles estão dando uma olhada, tanto na parte de estudo mesmo, e a gente fica de olho mesmo, né? Em Instagram, essas coisas todas, para não deixar esse acesso muito livre. É importante ficar de olho, né? Lembrando que o Disque 100 funciona diariamente 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. A ligação é de graça e pode ser feita de todo o Brasil por telefone fixo ou celular. Basta discar 100. A ONU faz um alerta sobre o uso indiscriminado de antibióticos. O consumo pode aumentar a resistência ao tratamento de muitas doenças infecciosas, como, por exemplo, a tuberculose. Quando Samanta descobriu que estava com tuberculose, não imaginava que a doença era causada por bactérias super resistentes. Ela recebeu o tratamento padrão durante seis meses, mas não houve melhora alguma. Foi preciso remover partes do pulmão e tomar um coquetel de antibióticos por cinco anos para se livrar do problema. Quando mudava o remédio, eu já me assustava por conta disso, do efeito, porque eu não sabia como é que ia ser. A proliferação de micro-organismos super resistentes é motivo de preocupação da Organização das Nações Unidas. Uma pesquisa divulgada pela ONU aponta que esse tipo de infecção deve matar 10 milhões de pessoas em todo o mundo até 2050. Atualmente, 700 mil pessoas morrem por ano vítimas de doenças resistentes a medicamentos. Desse total, 200 mil mortes são por tuberculose multiresistente. Para evitar a contaminação e a proliferação dessas bactérias super resistentes a medicamentos, atitudes positivas devem ser tomadas antes mesmo de a doença aparecer. A primeira coisa é a gente prevenir as infecções para a gente posteriormente não precisar começar antibiótico. E depois, quando alguma doença aparecer, procurar orientação médica antes de fazer o uso de antibiótico de forma desnecessária. Brasil em dia termina aqui, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia, uma ótima quarta e até mais. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto